Música Sou otimista, juro, eu sou muito otimista Eu penso, as coisas acontecem Pena que nem todo mundo seja assim Homem, por exemplo, costuma ser covarde Faz parte da natureza masculina Quando chega perto de uma mulher Ele treme, amarela Coitados As mulheres, depois que deixaram de ser as donas de casa Que tomam conta da casa e dos filhos Os homens entraram em pânico Eles não sabem mais o que fazer Mas sabe quem se deu muito bem nessa história toda? Foram os caras toscos Eles se deram muito bem Porque agora os caras toscos, eles chegam na mulherada E a mulherada tá mole E é assim que funciona Agora, esses tranqueiras que tem por aí Eles bebem um, dois drinks Ficam loucos E chegam chegando junto Sem noção Falta virilidade Pegada Essa é a diferença Eu vou preparar um drink bem fácil Presta atenção, tá? Duas doses de rum branco Uma dose de suco de limão E uma colher de açúcar Coloque com gelo numa coqueteleira E balance bem Tem gente que gosta de incrementar Mas depois a gente vê isso Parece uma caipirinha cubana, né? Mas é isso mesmo Esse é drink de guerreiro É pra quem quer deixar de ser mole E tem mais atitude na noite Sabe? Tem duas versões diferentes de origem do Daiquiri Uma conta Que o engenheiro americano Dava pra mineiros que trabalhavam em Santiago de Cuba A segunda conta Que invasores espanhóis Eles carregavam a bebida Que era chamada de Elixir da valentia E quando os soldados americanos chegaram aqui Eles mudaram o nome pra Daiquiri Em homenagem à praia de Daiquiri E colocaram gelo pra descer mais fácil E assim fizeram essa bebida Linda, deliciosa e maravilhosa Elixir da coragem Tá faltando coragem, é? Tchau Tchau